Dois anos depois do convívio por tela, por conta da pandemia, a gente volta ao ensino presencial com muito prazer, muita satisfação, muita alegria. Contato físico, conversa de corredores, é uma experiência fantástica que a gente retorna agora daqui dentro da SESI School. O Ao Vivo vai trazer para a gente a possibilidade de a gente desenvolver novas formas de convívio e, sobretudo, poder aprender soft skills que envolvem o trabalho em grupo presencial, face a face. Esse retorno vem também para trazer novos ensinamentos. O contato presencial, eu acho que ele estabelece um fortalecimento do network. Perceber a pessoa como ela é, a forma como a gente pode lidar com ela no dia a dia, tem uma diferença desse contato mais virtual. A gente enriquece melhor esses laços e é uma experiência muito mais rica. Eu acho que uma das coisas que pode ser comemorada é o aprendizado que a gente teve em relação a novos modelos de ensino. É importante a gente levar em consideração toda essa bagagem que houve de aprendizado com o ensino remoto para adequar a esse futuro que a gente aprendeu a conviver nesse cenário. A primeira vez que eu pisei aqui no prédio, eu já achei que era muito diferente das outras faculdades. O espaço é muito acolhedor e facilita muito o nosso aprendizado aqui. É uma experiência que eu estou amando desde que eu comecei, até quando a gente estava online e agora mais ainda no presencial. Aqui tem uma estrutura incrível e muito conchegante também. Música Música Legenda Adriana Zanotto